Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cícero Thiago e eu estou aqui para convidar vocês para um projeto super legal, uma parceria da Olimpíada Brasileira de Matemática com a Stone. Se chama Stone Limpíadas. Quem pode participar desse projeto? Alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental e alunos do ensino médio, e, além disso, professores de ensino fundamental e médio interessados em participar e conhecer esse mundo maravilhoso das Olimpíadas de Matemática. Beleza? Vem com a gente!